Carregando o cachorro nada pra mim tinha luxo Rezamos e fizemos o sinal da cruz A minha caminhada é ele que conduz Eu tenho fé em Deus e no menino Jesus Eu era criança e nem tinha maldade Hoje eu cresci foi na comunidade Passei a bola, a aula, virei vagabundo Eu não trabalhava, só puxava muro Um dia, um dia, um dia, dois mil de setembro A tristeza foi que nos fechou por dentro Eu lembro lá do tempo, vê se não se esquece Do tempo dos caracos, mano, da PPS Junho, Norte e o Vago, Juninho, Prazerdeiro Do tempo do Biriba, Palha e DP Tretas e tretas e a moleca desperta Com correntão de prata e boné de abarreta Indo pra praia pode crer, quem é não se esquece Cortava pelo campinho e NPS Sentado no banquinho eu ainda me lembro Brincava de janeiro, junho, julho a dezembro E eu também me lembro do Mano Vagrinho Hélio, vidro e droga, tô no mesmo sapinho E pra concretizar não tamo de bobeira E pra curtir o baile e cantar a noite inteira Já comprei os produtos, paguei para a campa Já fui no sabo alto, tô indo na areia branca Passa e feiti o cemitério, ainda me lembro Só tristeza, choradeira, só veneno E na quebrada tá todo mundo de luto No baile fizemos silêncio de um minuto Carregando o caixão nada pra mim tinha luz Rezamos e fizemos o sinal da cruz A minha caminhada é ele que conduz Eu tenho fé em Deus e no menu Jesus Nós estamos numa boa Longe dos tiros de metralhadora Nós estamos numa boa Longe dos tiros de metralhadora Eu era criança e nem tinha maldade Hoje eu cresci, foi na comunidade Passei a bola, a aula, virei vagabundo Eu não trabalhava, só bichava muro Um dia 28 em 2000 de setembro A tristeza foi que nos fechou por dentro Eu lembro lá do tempo, vê se não se esquece Do tempo dos caracos, mano, da PPS Julio, Norte e o Vago, Julio e o Prazer No tempo do Bili, Valvalha e DP Tretas e tretas e a moleca desperta Com correntão de prata e boné de aba reta Indo pra praia, pode crer, quem é não se esquece Cortava pelo campinho e NPS Sentado no banquinho, eu ainda me lembro Brincava de janeiro, junho, julho a dezembro E eu também me lembro do banho do bagulho Lelho, vidro e droga, tô no bispo e sapo E pra concretizar, não tamo de bobeira E pra curtir o baile, cantar a noite inteira Já comprei os produtos, paguei para a campa Já fui no sabo alto, ou indo na areia branca Passa e feiti o cemitério, ainda me lembro Só tristeza, choradeira, só veneno E na quebrada tá todo mundo de luto No baile fizemos silêncio de um minuto Carregando o caixão, nada pra mim tinha luz Pensamos e fizemos o sinal da cruz A minha caminhada é ele que produz Eu tenho fé em Deus e no meu Deus Jesus Nós estamos numa boa Longe dos tiros de metralhadora Nós estamos numa boa Longe dos tiros de metralhadora Nós estamos numa boa Longe dos tiros de metralhadora